Teu amor É um lugar Seguro teu amor Confiando em nosso Deus E seu eterno amor Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Confiando em nosso Deus Em seu eterno amor Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Na batalha Na batalha permaneceremos de pé Se exércitos seguirem contra nós Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Quando vier Quando vier a intensa escuridão Não temerá o nosso coração A esperança nasce com a luz Deus é por nós Ele é o vencedor Confiando em nosso Deus E em seu eterno amor E em seu eterno amor Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Confiando 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 em nosso Deus Confiando 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 é a intensa não temerá o nosso coração a esperança nasce com a luz Deus é por nós Ele é o vencedor confiando em nosso Deus e em seu eterno amor não seremos abalados não seremos abalados não seremos abalados confiando 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 Teus inimigos, teus inimigos Teus inimigos, teus inimigos Teus inimigos, teus inimigos Mais alto nome não há Tudo Ele pode Teus inimigos Teus inimigos Salirão Nosso Deus é mais forte Tudo Ele pode Mais alto nome não há Jesus é esgantioso Tudo Ele pode Teus inimigos Teus inimigos Teus inimigos Teus inimigos Cairem E se Deus É mais forte Ele pode Mais alto nome não há Jesus Jesus é esgantioso Jesus é esgantioso Como pode um Deus tão grande Se preocupar com seres e criaturas tão insignificantes Que glorioso mistério é esse O glorioso mistério é esse Veja os pássaros no céu Jesus é leão e cor Mas os senhores mantêm Os lindos dos campos Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu com eles Quanto mais fortes Quanto mais fortes leituras E mais de semelhança Ele se preocupa com o seu povo E mais de semelhança E mais de semelhança O que a polícia E mais de semelhança